Música Mato Grosso do Sul se destaca pela diversidade, forte na produção agrícola, avanço industrial, belezas naturais e uma culinária que é de dar água na boca. Maracajú desponta no cenário do estado por tudo isso, também pela famosa festa que já entrou no calendário da região. E o sucesso é tão grande que esta iguaria já está até no Guinness Book, como a maior linguiça contínua do mundo. Mas estes não são os únicos méritos de Maracajú. Vem com a gente conhecer este próspero município de gente acolhedora. Maracajú encanta logo na entrada da cidade. A exuberância da natureza marca o início da sua principal avenida. No setor produtivo, os resultados são de encher os olhos. Os armazéns indicam o potencial do município. O forte aqui é a produção agrícola e a presença marcante das cooperativas, que garantem armazenamento de grãos aos produtores rurais. Na safra 2016-2017, foram mais de 900 mil toneladas de soja colhidas, tornando Maracajú um dos principais produtores do estado. A produção do milho safrinha chegou a quase 730 mil toneladas. Se no campo a safra é destaque, na cidade o comércio gera movimento. Tecnologia acessível e centro de pesquisa fazem toda a diferença. Maracajú ajudam a alavancar o desenvolvimento do setor produtivo. Grandes eventos garantem a apresentação de novas tecnologias aos produtores. Maracajú está na região da Grande Dourados, formada por 11 municípios importantes para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. A cana-de-açúcar também marca presença forte no município, com mais de 37 mil e 500 hectares plantados. Foram colhidas 3 milhões de toneladas na safra 2016-2017. Destas toneladas, 2 milhões foram processados nesta usina no distrito de Vista Alegre, com quase 45 mil habitantes, e um produto interno bruto que teve crescimento recorde, ultrapassando 1 bilhão de reais. Maracajú é o sétimo município mais rico do estado. Outra marca registrada de Maracajú é a feira agropecuária, considerada uma das mais importantes do estado, a Expomara movimenta a economia. Maquinários agrícolas, gado, sem falar no entretenimento, que atrai visitantes de todas as partes. É gente que gosta de festa, e de muito trabalho também. E oportunidades não faltam. São mais de 100 indústrias já instaladas, e novas plantas em construção. Só nesta fábrica, onde serão processados milho e soja, serão ao menos 400 empregos diretos. O investimento ultrapassou 1 bilhão de reais. Com novos investimentos na área industrial, cria-se a necessidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esta obra de saneamento é uma dessas conquistas com investimentos de 8 milhões de reais. A 160 quilômetros da capital, Maracajú tem 89 anos, e vem crescendo em ritmo acelerado. Largas avenidas, casas exuberantes, comércio ativo. É gente que cresce, se desenvolve, e ajuda a transformar Maracajú em um celeiro de faturas. No município, famílias inteiras se unem, temperam e produzem o principal prato regional, que deu ao município o título de capital da linguiça. Feita à base de carnes nobres do boi, o diferencial da iguaria está no preparo. O segredo? O seu tempero. A laranja azeda dá o sabor inconfundível, o que tornou a linguiça conhecida nacional e mundialmente. Todos os anos, o município realiza a tradicional festa da linguiça. Amor a Maracajú e amor à gastronomia local dão identidade à cidade e ao criador da festa que hoje está no calendário de Mato Grosso do Sul. Eu fui, nasci de criado aqui, eu sempre tive uma paixão por aqui. Eu cresci aqui, cavei aqui, aproveitei a minha juventude, a minha mocidade aqui em Maracajú para o negócio que levantou Maracajú. Os antigos, quando vieram para cá, eles faziam no caminho. Como lá em Minas, em Goiás, eles mexiam com linguiça de porco e na estrada não tinha porco, eles matavam vaca, geralmente vaca selvagem, e faziam a linguiça para conservar as carnes de primeira. Nós, quando criamos uma festa em 94, nós fizemos 1.300 quilos de linguiça e deve ter vindo aqui mais ou menos umas 1.700 pessoas. A identidade de Maracajú hoje é linguiça. Eu estava lembrando que eu estava lá no Ceará, passou uma reportagem e o pessoal lá gritou e o garçom falou, olha lá o senhor aparecendo lá do Maracajú. Então, isso aí é que levou essas reportagens, essas entrevistas que levou a linguiça no estado inteiro. Eu sinto tão feliz que eu acredito que eu plantei uma semente que vai ficar para sempre. Eu não só nasci aqui, como minha família é tradicional aqui. e Maracajú é uma cidade progressiva, uma cidade que hoje chama a atenção do estado. Assim é Maracajú. Produção, trabalho, alegria, cultura. Cidade de gente simples e perseverante. E com esse espírito desbravador, nós seguimos viagem pelo estado. Agora, rumo a Fátima do Sul, a cidade Favo de Mel. Nos encontramos por lá. Conhecendo Mato Grosso do Sul 40 anos. Apoio. Governo do estado de Mato Grosso do Sul. Presente no incentivo ao turismo e à cultura da nossa gente.